Seguras a terra e os céus em tuas mãos As ondas e as árvores a dançar em mãos Furadas na cruz por mim Seguras o meu coração Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tu tens meu coração Busco encontrar Aquilo que me satisfaz Quero achar a canção que me completa Sei que o teu toque é o que me faz ver Que o que eu tanto procuro É só você Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Canta comigo Confiarei em ti Eu confiarei em ti Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tu tens meu coração Tu tens Tu tens Tu tens Todas as minhas fontes Estão em ti Estão em ti Declarei a Jesus Todas as minhas fontes Todas as minhas fontes Estão em ti Estão em ti Estão em ti Mais uma vez Todas as minhas fontes Todas as minhas fontes Estão em ti Estão em ti Estão em ti Confiarei em ti Tudo vai ficar bem 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 Tu tens Meu coração